Sucesso! Fuguentada na via! Vítido posto, revolúteo! Ela deixou de ser fiel e desandou nessa doitada Chegando no brega rocha, se soltou ficou danada Pra dar uma sentada, de baixo ela trava Subindo, se envolvendo, vai começar a fuguentada Fuguenta, fuguenta, prepare e vai! Fuguenta, fuguenta, vai filha! Fuguentada, 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 tatatada Fuguentada, fuguentada, fuguentada A peça e mexe para a trava Fuguentada, fuguentada, fuguentada Fuguentada, fuguentada A peça e mexe para a trava Fuguentada, fuguentada, fuguentada Fuguentada, fuguentada A peça e mexe para a trava Fuguentada, fuguentada Fuguentada, fuguentada A peça e mexe para a trava É, depois da pernoitada, só rolou a foguetada Xiii papai, sucesso! Ela deixou de ser fiel e desandou nessa noitada Chegando no brega rocha, se soltou ficou danada Pra dar uma sentada, embaixo ela trava Subindo, se envolvendo, vai começar a foguetada Fogueta, fogueta, vai novinha, vai novinha Fogueta, fogueta Aquece e mexe para a trava Aquece e mexe para a trava Contatos para shows 8199949545 81661492 Hit Produções Papai